O cristão, ódio do governo, tá uma palhaçada, mostra bem inteiro, nunca me deu nada Todo modo de adrenalina constante, Rode Lagoschi e Nike Fala aí seus variados, já faz sinal da game bolado, brrr, real até lá morte Já clica em gostei, se inscreve, fortalece que eu tomei gente mais like mais longe do trabalho de seizão E já segue também o Instagram, arroba varianete 7878, arroba varianete 7878 Chave Pix que não dá pra você assistir no canal, que é um empresário que é assistir no canal, administra o canal Chama lá no Instagram e trago pra vocês também o som do moleque aí Que lançou uma mixtape, umas duas, quatro, seis faixas aí Do moleque menor LD com a música Eu Sou de Raça, fit de menor... aí cria Menor cria e menor LD, Eu Sou de Raça, como falei pra vocês Não tem como trazer as mixtapes, os álbuns inteiros, porque como é muito trabalho, muito som Então eu escolho sempre um som do álbum que eu acho insano trazer pra fortalecer Então tá aqui menor LD e menor cria, Eu Sou de Raça Em 3, 2, 1, corrente brilhando, o relógio estralando, o copo cheio e armado até os dentes Let's kick! Eu Sou de Raça, eu tô lucrando Tô com o meu faixa, tô conquistando Ódio do governo, dá uma palhaçada Mas também teu, nunca me deu nada Tô no modo de, adrenalina constante Tô de Laguache, e Nike no meu pisante Ela quer me ver, gostou da ultima vez Vou fazer o que? Foi bom o que a gente fez A cara de tralha, eles logo se oprimem Não tem argumento, falam que eu sou do crime Melhorei com o tempo, não me subestime Se quer tá aqui dentro, quer entrar pro meu time O coração tá gelado, o amor a gente inventa Conscria do meu lado, inimigo nem tenta Calma e postural, minha paz ninguém tira Minha prioridade, é os que minha família Eu Sou de Raça, eu tô lucrando Tô com o meu faixa, tô conquistando Ódio do governo, dá uma palhaçada Mas também teu, nunca me deu nada Carburo essa planta pra ficar tranquilo Ódio no meu peito, saudade dos amigos Quem que vocês estão julgando? Eu vim de baixo menorzinho Nós não é bandido, foi mal A cara de tralha é um estilo Se vire um pobre louco subindo, já se incomoda Enquanto isso eu conto as notas Eu sou foda Estilo diferenciado, cabelinho disfarçado Jovem tralha, mais pra frente elas me olham Eu Sou de Raça, eu tô lucrando Tô com o meu faixa, tô conquistando Ódio do governo, dá uma palhaçada Mas também teu, nunca me deu nada E está aí seus variados Menor LD e Menor Cria aí, moleque Menor LD lançando o álbum Real Nordeste Com a música Eu Sou de Raça aí Moleque Menor Cria e Menor LD Insano o trabalho A junção das vozes tá pesada A junção das vozes, a rítmica Encaixa perfeito aí dos moleques Beatzão, estradão, letra Os moleques são bravos Os moleques é liso mesmo demais Aí mais um trabalho insano, constante E melhoria cada dia mais, cada trabalho Os moleques vem trazendo melhorias e melhorias aí Parabéns pra vocês moleque Cara, continua a caminhada fé aí Que o corre vai girar Gostou? Clim? Gostei? Se inscreve, fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longe vai E como eu falei pra vocês, cada um se ajudando Nós vamos todo longe aí Então clica, se inscreve, compartilha Fortalece, chave pix, chama, fita os meus Let's get there